O que se for na cara, o cara não vai comer você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a cara, eu tô aqui me satisfaz E aí? Como aqui um 50 vezes Eu não sei se for na cara, eu tô aqui me responder Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a cara, eu tô aqui me satisfaz E aí? Como aqui um 50 vezes E aí, 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 aí Você tá cria toda prazer Mas eu não vou te deitar Você tá cria toda Como aqui um 50 vezes Eu tô aqui em frente Música Música